Acho que dá a escola a melhor ala que a gente viu passar foi a roupa da bateria. E o P.A. tá lá com o público. Vamos saber o que o público tá achando dos desfiles na noite de hoje. P.A. Newton, o carro da Pino de Ouro já tá pronto aqui na largada. Eu tô bem próximo da largada. E mesmo com a chuva tem gente que não vai embora, que vem curtir o carnaval aqui como a Daiane. Como é que tu tá vendo o carnaval desse ano aqui do Grupo de Acesso? Olha, maravilhoso o carnaval, mas eu acho que as co-irmãs teriam que homenagear muito mais Carlos Medina. Por causa que imperadores do samba, rexinga, bambas da orgia, sempre saíram nessas escolas. Então, eles teriam que trazer muito mais público, muito mais povo no Academics da Orgia. Estava muito bonito, mas faltou o público, faltou muita gente, faltou, faltou. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. É, realmente, o pessoal curte muito, curtiu muito o trabalho do Carlos Medina. E o depoimento dela aí, em lembrança, esse grande intérprete aqui do Rio Grande do Sul. Com você, Newton. É, a gente até concorda um pouco com a opinião dela, porque agora tá passando pela gente aqui na cabine, a ala de convidados. E eu acho que a gente não tem 20 pessoas na ala de convidados. E isso é até um pouco triste, porque, na verdade, o que a gente falou aqui da linda história que o Medina tem dentro do carnaval de Porto Alegre, né? Uma pena. E essa menina que falou, a Daiane, ela é da família lá do Queixinho. Então, ela conhece realmente o carnaval, ela vive, a família toda vive também o carnaval. E é que a gente tá constatando realmente. Poderia muito mais gente que até o próprio Carlos Medina fez escola e tá participando. Nessa ala de convidados ali, a gente vê muita gente lá da Imperadores, olha ali. É, o Gude ali, muito empolgado. É, a maioria da Imperadores, aí faltou Restinga, faltou Bambas, né? Ah, não, mas ali é a coordenação, não? É uma ala? É uma ala de convidados. Inclusive, já tá identificado ali, né? Imperadores de samba atrás. É acadêmicos da orgia que mostra o enredo em homenagem a Carlos Medina, aqui na avenida, no Porto Seco. E agora, a bateria deixa o casulo encaminhando, então, o encerramento da apresentação de Acadêmicos da Aldia. Música E lá na dispersão, João Vicente Ribas com a porta-estandarte de Acadêmicos da Aldia. João? Olá, Newton. A quarta escola a desfilar nessa noite, então, saindo, chegando agora, na dispersão, na chegada. E aqui, ao meu lado, tá? A porta-estandarte, Domênica Gonçalves, que é filha do presidente. Então, a gente tava falando de tradição de escola, ela mantém a tradição da Acadêmicos da Aldia. Como foi esse desfile pra ti? O atraso deve atrapalhar um pouco? O atraso atrapalhou um pouco, mas a gente veio pra brigar, pra ganhar. E um samba lindo de Carlos Medina, nosso mestre da voz do Brasil todo. Não tem como esquecer, não tem como cansar, não tem como parar. E não adianta, nós estamos aí pra lutar, vamos ganhar se Deus quiser. Teve uma dificuldade com a fantasia, tá pesada, por causa da chuva. Também, o adereço da tua cabeça teve que tirar, tava machucando, como foi? É, a chuva foi bem complicante, mas a gente não desiste. Temos que desfilar com chuva, não importa. O problema é a saia que fica pesada, mas aí, tamo aí pra brigar, vamos junto. Vamos até o fim. Aí, valeu, bom desfile. Valeu, então, a tradição da Acadêmicos da Aldia, que já tá chegando aqui na dispersão. É contigo, Nilton. Legal, João Vicente. É o momento que o pessoal começa a fazer uma avaliação do desfile, mas sempre com muita vontade de vencer mesmo, né? É, que a chuva sempre acaba prejudicando um pouco. A gente tava vendo ali a saída do casal de Mestral e Porta-Bandeira. É o que o Sil falava antes, que na verdade, o que acaba aparecendo aquela... A questão das plumas, onde pega a chuva, parece que é só duas, né? Então, visualmente, acaba prejudicando um pouco, né? A Acadêmicos da Aldia tá deixando a avenida aqui. Qual é a avaliação que você faz, Nelson? Eu faço que eles fizeram um desfile alegre, um desfile realmente participativo, mas que ficou devendo, né? Ficou devendo pela tradição que é o Acadêmico. O Acadêmico é uma escola que fez escola. E tem o Medina que também fez escola. Então, a gente fica um pouco triste, viu, Milton? Porque a gente queria ver mais. A gente queria realmente ver mais. A gente, eu, pelo menos, tava esperando bem mais, assim, pelo tema, pela escola, pela tradição do Acadêmicos. Mas fazer o quê? E você, Silvio? É, na verdade, é uma decepção, né? Assim, porque tu pega um material que eles mandam informativo e tu lê 28 alas, tu imagina um Acadêmico brilhante, esplendoroso. E daí tu vem ver, eu acho que não tinha 12 alas, eu não consegui contar, mas não tinha 12. E sendo que a ala maior, acho que tinha 30, tinha alas de 12, de 14, de 16 pessoas. Eu acho que pro Acadêmicos, né? Deixou muito a desejar. Isso é muito pouco pro Acadêmicos, né? E aí, se a gente vai passar por uma parte de avaliação também, acaba prejudicando bastante, não só em termo enredo, como em alegoria, como fantasia, fica bem prejudicado o desfile da Acadêmicos da Orgia. E sem contar, né, que umas fantasias sem leitura nenhuma de enredo, né? Eu não, a gente não, não tava vendo nada dizer nada ali, né? Eu acho que ficou muito a desejar, eu acho que foi bastante prejudicado, eu não sei se por causa da chuva, as pessoas desistiram de desfilar, a gente não sabe, né? Pode ter acontecido várias coisas lá na concentração. João, você tá aí na dispersão com quem? Newton, aqui ao meu lado, a Alexandra e o Vitor, eles têm 10 anos, são primos, desfilando aqui pela Acadêmicos da Orgia. Muito emocionados e cansados? Sim. Há anos já, quantos desfiles vocês já participaram? Ai, eu não me lembro. Mas não é a primeira vez? Não. Só a primeira vez aqui, com essa escola. Com a chuva, foi difícil de sambar, deslizar? Mas nós conseguimos. Legal. E tu, Vitor? Foi difícil, sim. Mas tá empolgado, acha que a escola tem chance de ganhar? Acho. Tem. Acho. Ela se atrasou um pouquinho, mas tem chance ainda. Legal. Então, parabéns pelo desfile de vocês. Nilton, várias gerações acadêmicas da Orgia, com muita empolgação, esperando a chuva. É isso aí, né? Como a gente estava falando, o desfile das escolas do grupo de acesso traz muitas crianças, né? Diferente do desfile do grupo especial. Mas, fazendo então uma última avaliação de acadêmicos, né? Fazendo uma comparação com as outras escolas que já desfilaram, o que a gente pode perceber até esse momento? Eu acho que deixou muito a desejar e agora a menina comentou ali que eles acabaram se atrasando. Aí, se tu vai pegar uma escola que se propõe a trazer 28 alas e traz 12 e se atrapalhar pra arrancar com 12, né? Então, eu acho que tem muita coisa errada, né? Na academia, um tamara desse que eu consigo corrigir. Mas eu, pra mim, na minha concepção, assim, deixou a desejar bastante, até por se propor a fazer uma homenagem pra uma pessoa do carnaval com a história de Medina e apresentar um espetáculo desse nível, eu acho que foi bastante complicado pra eles. Eu, sinceramente, tinha a expectativa de que eles fossem uma forte candidata a voltar pro grupo A, né? E pela força do tema, pelo apelo que o tema tem dentro do carnaval. Só que a gente verifica aí que em vários quesitos vai ser muito prejudicada, né? Então, eu acho que já tira ela, de repente, de uma possível disputa de retorno ao grupo intermediário A. Eu vejo, Nilton, como foi frustrante realmente esse desfile. A gente esperou muito desse desfile. Acho que todos nós esperamos muito por todo esse trabalho, toda essa historiografia que tem Medina e também o próprio Acadêmicos, que é a escola, como eu disse anterior, que fez escola aqui em Porto Alegre. É frustrante. Bem, Acadêmicos, o Dalgir está deixando aqui a avenida. O Desfile está se encerrando no Complexo Cultural do Porto Seco e nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações ao vivo, direto, aqui do Porto Seco. É um instante só. O nosso cordão ao acadêmico chegou, por ocasião, o mestre de estrela, então ela brilhou com o seu talento, pelos palcos.